Pessoal da tribuna de Borborema, tô aqui com a Roseli, acabamos de fazer o tratamento, ela tá feliz, é o mais feliz ainda por poder ter ajudado a ela voltar com a felicidade dela. Vem cá, menina linda, rápido, corre! Tudo bom, meu mágico? Como que você tá? Bem? Tô bem. E aí você foi lá, aí lembra, você tava com um vestido branco, todo cintilante. Isso, branco, de renda, coroa, faixa. É, aí você falou, sonar de Borborema e tal. Te entreguei o CD com toda a matéria da Roseli, falando. Isso, isso aí, isso aí. Pedi pra você ajudá-lo. E eu encontrei um homem, chamado Dr. Augusto do Sábio. Eu vi o teu vídeo de manhã, eu achei muito interessante, me comoveu bastante. E me trouxe várias lembranças também, eu lembrei de muita coisa, do Cassino do Chacrinha, de como você alegrava tarde junto com o Chacrinha, isso foi bem bacana. E fiquei comovido. E pensando em te ajudar, o que eu podia fazer, olhei bem teu vídeo, pausei, olhei o teu rosto e eu acho que eu posso te ajudar. A melhorar o teu visual, a melhorar o teu sorriso, a melhorar a tua autoestima. Então aguardo você aqui na minha clínica para uma avaliação. Muito obrigada. Então eu agradeço a toda a cidade de Borborema, todo o pessoal que apoiou, que ligou aqui, que procurou. Meu muito obrigado por vocês e por poder ter ajudado ela. Momentos difíceis, pessoas corretas. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Adeus.